No mundo do Dragon Ball existe vários tipos de Super Saiyajin, sendo um mais interessante e forte que o outro. Mas e se eu falar pra vocês que tem um Saiyajin que é totalmente proibido? Estou falando do Super Saiyajin corrompido, e é desse Saiyajin que eu vou em busca hoje. Sejam todos mais do que bem-vindos a mais um dia do nosso servidor de Dragon Cube Z. E galera, eu quero falar pra vocês que eu estou fraco. Até porque o único modo que eu tenho é o Super Saiyajin... Graejo, sei lá o nome desse Saiyajin. Esse modo me dá ataque 7, vida 36, defesa 3, salto 3 e velocidade 1. Vocês já estão falando, nossa, Crazy, mas esse modo deve ser forte. Mas não, não é. Porque no nosso primeiro dia do Dragon Cube Z, duas pessoas me derrotou. Porque esse modo, ele tem muita força, porém ele é muito lento. Até porque ele é todo grandão assim, né? Então ele não consegue correr direito. Mas hoje eu quero estar fazendo um modo que é totalmente proibido e difícil de se fazer. Eu vou explicar o porquê. Bom, galera, o modo que eu quero fazer é esse daqui, ó. O Saiyajin corrompido. E pra isso eu preciso de vários Super Saiyajin 2. Mas é aí que tá o problema. Cada pessoa no servidor é dono de uma raça. Que nem a minha raça é o meio Saiyajin. E o dono do Saiyajin puro é o Herbert. E pra eu conseguir ter a Super Saiyajin puro, eu tenho que derrotar o Herbert em um PVP. Só que com esse modo que eu tô aqui, eu não consigo derrotar o Herbert em um PVP. Então eu preciso estar evoluindo ele. Se eu escrever aqui Ralph Seiya, eu consigo ver a evolução. Eu queria estar chegando no Super Saiyajin 2, que já é muito forte. Que falta apenas dois Ultra Keys. E eu tenho aqui alguns Super Keys. Então creio eu, galera, que eu vou conseguir. Ah, mentira, galera. Nossa, eu derrotei alguns bichos aqui, galera. A cada dia que passa, o Drop fica um pouco mais apelando o nosso servidor. Que nem agora, ó. Fica vendo. O Hadith aqui, ele vai dropar um Drop bem melhor do que ele tava dropando antes, ó. O Hadith já tá dropando o Ki normal. E antes ele tava dropando energia. Esse Namico Sandin aqui, ele quase não tinha drop, galera. E olha aqui o tanto de drop que ele tá tendo. Ou seja, todos os mobs melhorou. E, cara, em me surpreendendo, mano, eu já consigo estar evoluindo esse meu modo. Que é colocando ele aqui e fazendo em volta. Bem, eu tenho aqui o Super Saiyajin 2. Que já me dá a força 8. Cara, eu quero estar vendo pra evoluir o Super Saiyajin 2. Porque se for fácil, galera, eu já faço isso, mano. Porque, ó, depois do Super Saiyajin 2, vem o Místico. Ah, mas aí já... Aqui já complica, galera. Porque pra fazer o Místico, eu preciso de Ki Místico. E não é tão difícil. Não é tão difícil, não, galera. Se eu derrotar algum boss, eu já consigo, cara. Bom, então antes de eu ir lutar contra o Herbert, galera. Eu vou encontrar algum boss por aqui. E já vou tentar derrotar ele, galera. Já vou tentar derrotar ele. Porque, pelo que eu tô vendo, talvez até o modo história aqui, ó. Já tô aqui na saga aqui do Saiyajin 2 aqui. Vamos derrotar esse Saiyajin 2 aqui, ó. Talvez o modo história valha até um pouco mais a pena, galera. Vamos derrotar aqui o Nappa. Só pra ver qual Ki ele tá dropando. Ele tá dropando esse Ki aqui normal. Deixa eu ver o Vegeta. E o Vegeta também tá dropando o Ki normal. Então, talvez, galera... É, ele tá preula. Ó o Vegeta, o Zaru. Talvez, galera. Não compensa eu ficar fazendo modo história, não, mano. Sendo bem sincero. Mesmo que ele drop esse Ki aqui, juntando esse Ki aqui, eu faço o Super Ki. Mas é um pouco Super Ki, né, galera? Aí, ó. Eu consigo fazer apenas poucos, mano. Então, não vale a pena, viu? Eu consigo fazer só poucos Super Kis. Então, não compensa. Eu tenho que realmente achar algum... Algum boss. Posso pressentir o perigo. O perigo e o caos. E ninguém agora vai me amedrontar. Tá, galera. Eu parei de cantar, mano. Eu juro que eu parei de cantar. Olha aqui, galera. Eu consegui encontrar o Namek Sandin Boss. Cara, eu já vou enfrentar ele. Eu vou subir aqui em cima. Demora um pouco de tempo, mas dando só alguns hits nele, eu consigo derrotar. Perfeito. Eu consegui derrotar ele. E peguei aqui 39 Ultra Kis. Galera, eu acho que não vai dar certo o que eu quero fazer, não, mano. Eu vou fazer o teste aqui, mas eu acho que não vai dar certo, não. Dá certo? Tu, que místico. Não, não é possível. Não é possível que falta só um que místico. Nossa, galera. Falta só um que místico, cara. Eu vou aproveitar que eu já tô no pique, mano. E eu vou ver se eu encontro outro boss. Então, rapaziada. Porque se eu encontrar outro boss aqui, velho, já era GG de game, velho. O problema vai ser encontrar outro boss, né? Os bosses não tão nascendo tão fácil. Até porque é boss. Mas se eu encontrar mais um, galera, já era, moleque. Já era que eu vou ter a minha forma mística, mano. Eu já vou estar muito mais forte que o normal. Olha, aqui tem o Madin, mas não é o Madin boss, galera. E o Madin normal, ele nem tem um drop tão bom, velho. Mas olha, o Madin é o mais forte de se derrotar, tá, galera? É porque meu modo também acabou, né? Por isso que eu não tô demorando pra derrotar aí, ó. Meu Deus do céu. Ai, como eu sou burro. Perfeito, galera. Consegui derrotar mais um boss. E desse jeito eu faço mais que místico. Vou fazer só um porque eu não vou usar mais do que isso, galera. E agora, colocando aqui o Super Saiyajin 2 no meio e que místico em volta, eu faço o Super Saiyajin místico. Ah, o Piri Saiyajin místico, que já me dá 11 de força. Boa, moleque? Cara, eu acho que com essa força aqui eu já consigo ir atrás do meu adversário. Eu só preciso estar encontrando ele por aqui. Mas eu acho que rodando o mapa, ele sempre fica aqui perto, galera. O Ebert, ele sempre anda perto aqui do torneio. Então, eu vou ficar procurando, vai saber, eu encontro ele, galera. Vai saber, eu encontro ele, né? Eu preciso encontrar ele. Eu andei bastante aqui pela Satan City, que no caso é a cidade onde fica o torneio e a casa da Bulma. Até que finalmente consegui encontrar o Ebert. E aí, meu parceiro? E essa roupa aí do Goku Black, mano? Ô, você gostou? Na verdade, é do Zamasso, né? É verdade, né? Porque você é verde e nojento. Ô, zoeira, zoeira. Ih, olha lá. Ô, o cara perdeu a linha, hein? Perdeu a linha. É brincadeira. Ô, Ebert, eu sou meio Saiyajin e você é Saiyajin, correto? Certo. Inclusive, você tá transformado, você perdeu a transformação? Não, eu tô transformado, pô. A minha está cabelo roxo. É, ué. Ué. É que o meu Super Saiyajin, eu não tenho três que nem você, entendeu? Ah, pode ir pá. Entendi, não. Mas tá bom. Aí, aí, aí. O que que tem? Assim, a gente pode fazer aquelas duas coisas, né? Ou fazer uma parceria entre eu e você, até porque somos parentes, eu acho, né? Porque eu sou meio Saiyajin e você é Saiyajin. Você é meu filho? Não, 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 não. Você é meu filho, é? Não, meu pai é o Goku. Eu sou o Goku. O Goku não rouba, o Goku é do bem. Então, ou a gente pode fazer aquela parceria aceitável, ou eu quero te desafiar pra uma batalha pra eu poder usar a sua raça, mano. Não, não. Ixi. Cheio long direito. Ah, mano, tá ficando feio. Mano, eu acho as duas interessantes, vou te dar a honra de escolher, velho. Cara, batalhar é legal, mas se você quiser ter uma parceria também pode ser legal, tá ligado? Seria uma boa parceria entre Saiyajin, porque tem Majin, tem Namekusei Jin, tem muita coisa. Tem a droide, né, velho? Então, entendeu? Se a gente se fortalecer, juntar Saiyajin com Saiyajin, mano, aí eu posso liberar minha raça pra você, você libera sua raça pra mim. Agora, se você tem o orgulho de um guerreiro Saiyajin aí e acha que consegue me vencer, a gente faz um PVP, tá ligado? Ah, consegui te vencer, eu consigo, né? Então, ela vai ter que lutar na mão, de canalha. Beleza, beleza. Mas, assim, mas eu não nego a parceria, não, velho, pra ser bem sincero. Então, vamos lutar e fazer parceria. Pode par. Eu amo lutar, mano? Não, bora, eu gosto de lutar também. Então, vai, ó. Quando você falar, já. Tá. Bora, 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 bora. Demorou, então. Ai, ai. Tá dando muito mais dano do que antes, tá? É que agora eu tô com... Eu evoluí uma vez o meu modo e aquele meu modo, ele era muito lento, mano. E nisso que eu saía perdendo no PVP, tá ligado? Na velocidade. É muito melhor no PVP aqui, ó. Agora que eu... Não, não, não sou muito melhor, não, mano. Eu sou só um pouquinho, tá ligado, mas não muito. Um pouquinho? O cara clica igual uma metralhadora, mano. Não, para, mano. Bom, rapaziada, eu realmente sabia que eu ia derrotar o Hebert, porque o meio Saiyajin, de começo, ele é mais forte do que o Saiyajin puro, né? Mas o modo que eu quero fazer vai ser mais forte do que esse que eu tenho. Só que o problema é, galera, como eu tava derrotando aqueles bosses, o meu braço tá realmente doendo, mano. Acho que eu vou colocar a minha munhequeira, subiu minha tendinite, não é zoeira não, mano. Mas demorou, rapaziada. Conseguimos concluir o nosso primeiro objetivo do vídeo de hoje. Mas vamos pro nosso segundo objetivo. Que no caso, você que tá assistindo esse vídeo, ainda não deixou seu like. Deixa o like, se inscreva-se no canal. Porque o like ajuda muito o crescimento e eu posto dois vídeos por dia. E ativando o sininho, você não perde nenhum. Eu tô fazendo aqui o Super Saiyajin corrompido, galera. Eu preciso fazer dois espíritos de Saiyajins. E pra eu fazer esse, eu já consigo fazer aqui, ó, um espírito de Saiyajin. E eu não consigo fazer outro, né, galera? Eu preciso derrotar mais um Saiyajin pra tá fazendo mais um espírito de Saiyajin. Então eu preciso encontrar algum Saiyajin por aqui. Ou eu... Será que vem? Ah, não. Já tô na Saga Frieza, galera. Nossa. Oh, que isso? Já droppou logo o Super Ki, galera. Que coisa boa, mano. Caraca, a Saga Frieza então tá bem pra formar, galera. Tá muito bem. Mas o que eu quero achar mesmo é um Saiyajin. Eu achei um Saiyajin boss, mano. Nossa, o Saiyajin boss eu não consigo lutar, não, galera. Esse aqui é um Saiyajin boss e ele eu não consigo lutar, não. Mas eu vou aproveitar que tem um Saiyajin classe alta. Vou derrotar ele. Perfeito. Vou fazer aqui mais um espírito Saiyajin. E faço duas formas base. Aí eu faço dois Super Saiyajins em um. Mais um Super Saiyajin em um. Faço um Super Saiyajin em dois. E consigo fazer outro Super Saiyajin em dois. E tá faltando aqui um Super Saiyajin em três. Galera, aqui a Craft em Table bugou e tá falando que é que final. Mas não é que final esse Craft, tá? Vou até mostrar aqui pra vocês. Mas o Craft desse daqui é Super Ki Divino, galera. Não é o Ki Final. Então eu espero que se eu colocar aqui Super Ki Divino melhore, galera. Porque o Minecraft atualiza e às vezes buga a versão. Mas eu preciso fazer mais um Super Saiyajin em dois. Eu não sei se eu consigo tá fazendo mais algum Saiyajin, né? Nossa, a galera tá realmente invocando Shenlong, galera. Tem que tomar cuidado com isso, né? Mas vamos lá, então. Vou derrotar aqui esse Saiyajin de classe alta. Vou fazer mais um Espírito Saiyajin. Faço o Saiyajin base. O Saiyajin 1. E eu não vou ter pra fazer o Super Saiyajin 2, né, galera? Porque pra fazer o Super Saiyajin 2, se eu não me engano, já se usa esse Ultra Ki. Tá, mas como eu tô vendo aqui, o modo história tá bem roubado, galera. Então eu vou fazer aqui a missão dos árboles. Depois dos árboles vem o gordo. Achei que ia vir o Dodória, mas beleza, galera. Agora eu já vim aqui, ó. Bum! Faço aqui mais um Ultra Ki. Não consigo fazer mais um Super Saiyajin 2. Pra tá fazendo esse meu modo, galera, só vai faltar Ki Maligno e o Super Ki Divino, né? O Super Ki Divino se faz com esse Ki Beligno, que é bem fácil de se fazer, galera. Diga-se de passagem, é bem fácil mesmo. E o Ki Maligno também é muito fácil de se fazer, galera. Caraca! Fazendo então só mais um pouquinho do modo história. Agora vamos lutar aqui contra o Riku. Eu já vou conseguir, ó. O Riku. Nossa, agora é uma dupla aqui. Vamos derrotar essa dupla. Falta só o Butter, só que ele é muito rápido, mano. Caraca, é até difícil de lutar contra ele. Ah, já derrotei. Vamos lá, agora vai vir o Ginyu. Ginyu deve ter um Drop melhor. Perfeito. Já consegui aqui um Pack. Então, eu faço Ultra Ki. Com esses Ultra Ki's aqui, eu vou fazer esse Ki Benigno. Perfeito. Será que até tem o Frieza, mano? Será que o Frieza tem um Drop bom, galera? Vamos lá. Derrotei aqui o Frieza e o Frieza adotou 30, mano. Caraca, moleque. Caraca, olha isso aqui. Eu consegui, mano, muita coisa só derrotando o Frieza. Tá, vamos fazer então aqui desses Ki's e vamos fazer 6 desse. Eu já consigo fazer 3 Super Divinos. Eu acho que é o que eu preciso. Isso, 3 dele. Pra fazer aqui o Corrompido. Agora só tá faltando nada. Tá faltando nada. Vamos ver se vai. Não tá indo, galera. Eu acho que eu vou ter que reiniciar o meu Minecraft. Eu vou fazer alguma coisa porque não tá indo o meu craft, mano. Desbugou, moleque. Desbugou. E agora eu tenho o meu novo modo. Vamos tá colocando então aqui esse modo, já que eu já craftei ele. E toma, galera. Além de dar essa piscadinha aqui, é um modo muito forte, mano. Olha o tanto de vida que esse meu modo tem, mano. Ele é muito forte, cara. E ele me dá ataque 15, vida 68, salto 7, defesa 4, velocidade 11 e 15 de absorção, galera. Essa absorção vai me ajudar demais no PVP. Demais, 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 demais. E bom, galera. Como o PVP ainda não tá valendo, né? Ainda tava de noite por conta do Shenlong. Ainda não deu tempo. Eu vou aproveitar e eu vou tentar fazer esses training points aqui. Pra ver se eu consigo comprar alguma armadura, galera. Eu gosto muito de jogar com armadura. Acho bem bonitinha as armaduras aqui desse mod. Só que elas é meio caro, galera. Elas é meio caro. Olha aqui, ó. Vou falar aqui com o Mestre Kami que ele vende a armadura que eu quero, hein? Será? Ih, faltou pouco. Mais 10 training points desse eu conseguiria comprar a armadurazinha que eu quero, galera. Mano, eu vou terminar de fazer aqui a saga Frieza. Nossa Senhora. Nossa Senhora, ó lá. Terminei a saga Frieza, galera. Deixa eu ver se eu terminei mesmo. Aqui, ó. Terminei a saga Frieza. Tô na saga do Mecha Frieza. Eu nem vou derrotar ele agora. E eu vou aproveitar o que o Frieza dropou. E também tem saiba minha aqui, tá, galera? Ele é o melhor mob pra tá farmando esse TPzinho. Eu já vou aproveitar aqui, ó. E vou ver quantos training points eu consigo evoluir, galera. Nossa, eu tô aqui com... Nossa, um pack 30. Tá, eu acho que vai dar certo. Aqui deu 7 ou não. Acho que não vai dar certo, hein? Deu 10. Nossa, galera. Deu exato a conta, mano. Eu não sei se isso daqui é sorte ou é juízo, né? Algum dos dois é. Mas agora eu posso aproveitar aqui e eu consigo comprar a minha armadura com o Mestre Kami. Tem na armadura do Goku, normal. E também tem a armadura do Goku GT. Eu vou comprar a armadura do Goku GT porque eu... Ô, para de correr, velho. Eu quero só comprar aqui, mano. Porque eu amo a armadura do Goku GT. Comprei aqui o traje. Clicando com o botão direito, eu pego o traje completo. Tendo a camiseta, a calça e a bota. E se liga nesse Saiyajin corrompido com o traje do Goku GT, moleque. Isso daqui é muito absurdo, velho. Muito absurdo. Vou esperar o PVP ficar on. E vou ir pra cima do parceiro Gabi Low, mano. Porque o Gabi Low tá ligado que, bom... Hoje é o dia da vingança, né? É onde o filho chora e a mãe não vê. Mas antes de estar testando a força desse modo, é óbvio que teremos o nosso cantinho dos inscritos. E pra inaugurar o nosso cantinho dos inscritos, teremos o NX Carlos TV, o Hector e o Kawan da XJ6. Que são membros aqui do canal. E galera, pra vocês aparecerem no cantinho dos inscritos, tem duas formas que eu vou estar explicando agorinha pra vocês. Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples. Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos. E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal. Além de você ganhar vários outros benefícios, como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos, todos os addon packs e mod packs que eu gravo e muito mais. E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição. Mas também tem outra maneira, que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento e mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, feito no celular, Photoshop, Paint, tudo. Importante é vocês mandarem um desenho pro Crazy177, que sou eu. E agora que vocês já sabem as duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos, vamos passar a palavra do dia. 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Sim, galera. Às vezes você fala, ah, a vida é muito difícil, as coisas vão dar certo pra mim, ah, dá tudo errado. Mas galera, você pode estar cansado mentalmente, pode estar cansado fisicamente, mas assim, a cada dia é uma renovação. A cada coisa que você passa é um aprendizado, você tá ficando mais forte. Então ao invés de você falar, ah, ontem foi o pior dia da minha vida, essa semana foi o pior dia da minha vida. Você não fala isso, você fala, essa semana foi abençoado. O dia de hoje foi abençoado, porque eu passei por uma semana difícil. Eu passei por um mês difícil. Eu passei por um tempo muito difícil. E tudo isso me fortaleceu. Então dia após dia, você é renovado em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, então, tropa. Vamos voltar com o vídeo. Quem é você? Ah, eu... Opa, meu querido, tudo bem? Cara, você tá... É um madim, mano? Não, eu sou um androide, velho. Ah, você é um androide. Por que você tá roxo? Ah, porque é a forma de Hakai, né? Deixa eu ver, tira a roupa aí, deixa eu ver. Ixi. Ixi, lá ele. Tira a armadura aí, deixa eu ver. Aqui, ó. Ah, pode crer, meu mano, pode crer. E aí, como você tá, meu rei? Ah, cara, eu tô bem, e você? Mano, bem eu tô, mas eu vou ficar melhor depois que falar contigo, tá ligado? Mano, e esse olho de canequia aí? Não é canequia não, mano. É que esse meu modo aqui é um saia de incorrompido. Ele é proibido, tá ligado? O saia de incorrompido existe? Ah, existe, pô. Agora existe, foi o que criei. Ah, tá. Então, mas o Gabi, você já ficou de noite, já ficou de dia. Eu não te achei. O PVP tá valendo já. Não tem equipe ventre. Onde é o seu spawn? Cara, o meu spawn tá basicamente numa casinha aqui. Nem eu sei adiar direito. Mano, é que eu quero tirar um PVP contigo, velho. Ah, você quer tirar um PVP comigo? Deixa eu recuperar meu modo só pra ficar com a Night Vision, que a minha já tá até acabando, velho. Beleza, mano. Aí, ó, tá até ficando de noite de novo. Mano, eu quero tirar um PVP, Gabi. Cara, eu também tô atrás de você pra tirar um PVP, porque eu tenho dívidas pendentes com você, meu querido. Por que dívidas pendentes? Porque você mentiu pra mim no primeiro episódio. Por quê? Falou que isso aqui conseguia comer esse câmbio. Ah, mano, você é meu inimigo, por que eu vou falar como eu consigo o cajado? Porque eu te devolvi o seu cajado. É verdade, né? Ó, mas se apertar esse botão, dizem que começa a batalha, então eu apertei o botão, mas não aconteceu nada, você viu? É, porque nós não tavam na arena, né? Ah, então fica aí na arena, deixa eu ver. Aconteceu nada também, cara. Ó, agora nós faz o seguinte, ó, calma aí, vem aqui. Ó, o editor corta, daí eu coloco o efeitinho, piiii. Aí começa a batalhar. Tá valendo, ok? Ô, no meio do meu PVP com o Herbert, eu logo perdi minha tendinite. Nossa, você me dá muito dano, você me dá muito, nossa, você dá muito dano. Você também, tá? Um dano muito absurdo, cara, eu acho que eu vou perder. Eu tomei três taps e já perdi metade da minha vida, mano. Também já perdi metade da minha vida. E esse Raditz aqui tá me confundindo. Boa, Gabs. Me vinguei, né? Você me matou no primeiro episódio, mano. Cara, não gostei disso, Crazy. Não gostei disso. Volta aqui, volta aqui, que eu vou devolver seus itens, mano. Tô voltando pra aí. Ó, como prometido aí, da outra vez você devolveu meus itens. Cara, eu só não sei quantos que você tinha, velho, sendo bem sincero. Cara, pode ficar tranquilo, eu tava sem item bom no inventário, só preciso do meu modo e dos meus pão mesmo. Aqui, ó, e o seu cajado, né? Ah, no meu cajado também, se você quiser me devolver, né, cara? Calma aí. No Crazy. Não, eu vou devolver, eu vou devolver. Eu sou traumatizado, tá? Nossa. Eu tava, eu peguei minha roupa do Bills ali, mano, você passou o rosto. Não, eu fui sem querer, mano, eu vou devolver. Será que aqui embaixo eu vou cair direto? Uma bedrock. Ah, tem bedrock. Demorou, então, eu vou devolver. Ah, cara, por que você... Pega lá. Por que, velho? Por que você vai tampar aqui agora, mano? Por que você é assim, Crazy? Por que você é assim, velho? Bom, galera, conseguimos todos os objetivos, que é conseguir a raça Sayajin, conseguir fazer um modo proibido e derrotar um adversário com esse modo. Bom, podemos dizer que eu estou ficando cada vez mais forte no universo de Dragon Ball.